Oi, e aí? Beleza, né? Oh, coisa boa de vida, cheia de coisa boa, gente, como ter a presença aqui hoje do meu amigo médium Germano Herder, que vai fazer um trabalho aqui sensacional sobre psicopictografia ou pintura mediúnica. Vão lá, tá live no Facebook, tá live no site da Mundial, vão lá que vocês veem o processo de como é essa coisa extraordinária que é o contato dos pintores que estão no astral aqui com a matéria. E o Germano é o canal deles. Já tá rolando um clima aqui maravilhoso, que já estão por aí. A gente não sabe quem é. Vai ser assim, só vamos saber depois que pinta. E vocês vão lá no Facebook, gente, e mandem aí um recado só dizendo sobre o programa do Lúcio Morigi, que no final vai ser sorteado esse quadro que ele pintou. Na outra semana eu vou sortear para os ouvintes, para vocês que foram lá no Facebook e se habilitaram, tá bom? Ótimo. Hoje não vai ter Cáspita da Nona, mas, Jean, depois você põe o som, viu? Porque o pessoal gosta do som. Uma Cáspita da Nona, porque o pessoal adora o som. E nem a corda. A corda também não vai ter hoje, tá? Hoje não vai ter bronca, porque é um astral diferente, é tudo. É uma outra sintonia, tá, gente? Então, Germano, boa tarde. Que bom, hein, Lúcio? Poxa, tô tão feliz de estar com você aqui nesse clima bacana da Rádio Mundial. Esse lugar aqui onde, com certeza, existe um canal aberto de espiritualidade, talvez o canal, a rádio que mais divulga a espiritualidade em todo o Brasil, com toda certeza. Nós é que estamos ganhando com a presença aqui do Germano, eu sou amigo dele há muito tempo e eu me amarro nessas coisas de astral, de comunicação com astral. E nada melhor que um médium, né, da categoria do Germano Hedder. Nossa, você vê, eu já vi cada coisa que ele faz, ele fez trabalho pra mim já, me pintou meus guias, pintou a vida passada, ele faz cada coisa. E hoje aqui tem um pintor, gente, a gente não sabe quem que é, olha a magia da coisa. E a gente, eu vou só fazer umas perguntas pra ele, rapidinho, que o pessoal costuma perguntar por curiosidade. Depois ele vai ficar aí desenhando e eu continuo falando aqui uma coisa ligada ao tema, que vai ser da vida após a morte, só do astral, entendeu? Germano, como se dá o processo de incorporação, de psicopictografia? É sua vontade ou é mais a vontade deles? Lúcio, eu dediquei a minha vida toda à espiritualidade. Então, quando você tá ligado à espiritualidade, devotado a uma causa espiritual, praticamente fica difícil você discernir quando é você e quando é o espírito comunicante. Normalmente, no meu caso, eu sou um médium com facilidade de conexão. É como se fosse aquela banda larga da comunicação e não há necessidade de ritual nem nada. Eu me conecto instantaneamente e o pensamento desses espíritos pintores, eles se fundem na minha mente como uma consciência minha, mas com toda certeza com a inspiração do artista ou do espírito que quer se comunicar. Sim. Não, mas você tá lá na sua casa. Você tá lá na sua casa. Você fala assim, agora eu quero psicopictografar ou ser levado por uma vontade que te leva aqui? Ah, às vezes eu tô em casa lá e o espírito fala, olha, eu quero, vamos lá que tem uma coisa pra fazer. Oi. Então, como sempre o médium psicopictógrafo tem sempre o materialzinho lá pronto, a mesinha separada lá, que quando vem esse chamamento eu vou lá, é lógico, e me disponibilizo. E aí eles fazem o trabalho que eles querem fazer. É como hoje eu estar aqui, eu entrei em contato com você ontem, porque o pintor chegou pra mim e falou, contacte o Lúcio. Viu? Essas coisas existem, viu, gente? E como a gente tem essa conexão aí, a gente não fica em dúvida, a gente não para falar, será que eu faço, será que eu não faço. Eu já entro em contato logo, porque quando há conexão, a sintonia com o espírito, você tem a certeza absoluta do que eles querem. E é como falam, o médium não pode vacilar. Esse é um recado para todos os médiums. A primeira lição de um médium conector com o espírito é ter fé. E a fé nasce dessa comunicação clara e simples que vem. E isso você desenvolve realmente acreditando, praticando, não duvidando e deixando o barco correr. Olá. E com o tempo vai pegando aquela intimidade e você já tem certeza como se fosse um amigo encarnado, né? Sim. Depois, num certo tempo da minha mediunidade, eu passei a aprender com os mestres desencarnados. Eu já não tinha, no caso da psicopictografia, que o grande desenvolvedor da psicopictografia foi o Luiz Gasparetto. Com toda certeza, foi o grande mestre que nos trouxe, que nos deixou esse legado. E nos cabe, realmente, dar continuidade a esse trabalho da pintura. E agora, como uma forma terapêutica. Porque esses trabalhos, eles não vêm apenas para matar a curiosidade de ninguém, nem para mostrar as formas das dimensões espirituais. Ele vem para ajudar, ele vem para conscientizar, ele vem para curar. Porque a cura não está no corpo físico, a cura está no espírito. Exatamente. Exatamente. Então, gente, e o trabalho do... E o Germano faz o seguinte, quando ele incorpora aqui, ele pode pintar agora aqui um desenho, vem um pintor aqui, provavelmente ele não vai ser da vida de ninguém, nem mentora de ninguém. Vai ser um quadro. Vai ser um retrato, alguma coisa. Um retrato que depois eu vou sortear para vocês. Mas o trabalho dele é de psicopictografar o seu mentor, por exemplo. Ou uma vida passada, que você teve certos traumas, que estão até hoje. E depois, com base naquilo, vem as informações do que você precisa trabalhar hoje. O que é aquela vida que você vem trazendo desde aquela vida que está atrapalhando a sua vida. É nesse sentido que ele falou que é terapêutico. É uma coisa maravilhosa. E você continua em São Paulo. Eu estou em São Paulo desde sexta-feira, que geralmente todo final de semana eu estou aqui atendendo. Eu atendo o Interlagos, tem um espaçozinho, uma espécie de um ateliê lá, onde eu atendo os meus amigos, as pessoas interessadas. E estou sempre aqui em São Paulo. Moro em Mococa. Moro em Mococa, tá. Agora, Germano, então dá, porque as pessoas perguntam sempre para mim, o telefone, o contato com o Germano. E eu não tenho o seu telefone. Dá para você? Dá para você fornecer? Então, o telefone é 19, é o código de Mococa, é 19-993-96-1403. Esse, inclusive, é o WhatsApp de contato. As pessoas que querem entrar em contato, porque a gente faz esse trabalho à distância. Às vezes a pessoa escreve e fala, olha, eu preciso do meu guia espiritual, tal, tal. E aí a pessoa que vai responder, a Maria da Luz, que é uma assistente minha, ela vai dar todos os pormenores e orientar como... E essa semana agora que eu estou aqui no programa do Lúcio, nós vamos fazer um abatimento muito grande para as pessoas que entraram em contato, que tenham necessidade de ter esse retrato do guia espiritual, porque o guia espiritual, é como eu disse, é fonte de inspiração, é fonte de intuição forte, é sintonia perfeita que desenvolve fé. E esse é o guia! E é o guia! Poxa, que é melhor que isso! Entendeu? Então, gente, eu não quero mais tomar nenhum minuto, porque eu estou curioso aqui, que nem a dona... Entendeu? Que eu quero aproveitar o máximo. Agora ele vai começar a psicopictografar, já está entrando em contato aqui com o pintor que está no astral, gente. E eu vou continuar falando, como é um programa de rádio, eu não posso deixar de falar, né? Para os ouvintes, ele começou a pintar aqui já o quadro. Olha, depois vocês vão... Quem não teve a oportunidade de ver aqui ao vivo, depois vão lá no YouTube, no meu canal, que vai estar sendo tudo gravado, eu vou mandar para lá o meu canal do YouTube, que é www.youtube.com.br Lúcio Mourige. Vão lá, se inscrevam. Vocês vão ver que maravilha. Gente, já tem um retrato aqui de uma mulher... Olha, em menos de um minuto já tem um retrato aqui, praticamente... É o Portinari que está conosco. O Portinari, o nosso brasileiro. O Candinho Portinari. E eu fiquei tão feliz uma vez, quando ele pintou o meu guia, que era o Fagundes Varela, veio o Portinari. Bem-vindo, Portinari. Puxa vida, que alegria ter você aqui. Nosso brasileiro pintor. Que coisa maravilhosa. Olha que quadro lindo que está saindo aqui, gente. Depois vocês vão ver ao vivo e vocês ligam aqui, se manifestem aí no Facebook da Rádio Mundial, que eles estão anotando, você vai concorrer a um desses quadros. Imagina você receber, se tivesse aqui o Portinari ao vivo e pintasse um quadro para você. Que valor que não tinha aquilo. E ele está aqui ao vivo, gente. Essas coisas, eu me amarro nessas coisas. Olha que moça linda que ele pintou. Ainda mais com esse verde. Eu adoro esse tom de verde meio musgo assim. O que é isso? Uma loira, pelo jeito. Agora vem um verde mais claro, contrastando com o verde escuro. Que coisa maravilhosa. Gente, você vai ter que ver isso depois. Que maravilha. Então, hoje, nós vamos nesse tema. Nesse tema do astral. Porque lá para o astral não tem diferença. A gente aqui na matéria diz que tem diferença entre a matéria e o astral. Os do astral falam que não tem diferença. É um mundo só. Você entendeu? E é de propósito que seja diferente aqui. Senão a pessoa fica perdida. Já que aqui na matéria tem um monte de gente. A maioria perturbada. Imagina se vier mais o mundo do astral. Então, hoje, nós estamos tendo essa experiência magnífica. Que é o contato com o astral. E o Portinari está aqui, nesse momento, psicopictografando. Uma mulher linda que depois eu vou sortear para vocês. Então, gente. Por que? Como se dá o processo? Lá no... Por exemplo, o Germano vai pintar o seu mentor. Como é que ele faz? O pintor está lá. Vamos supor, o Portinari. Está lá junto com o mentor dele. Sabe? E o Germano aqui, como canal, o Portinari usa o canal Germano. E, ao mesmo tempo, ele está vendo lá o mentor. Entendeu? É uma coisa... Quando você vai na Praça da República e vê aquelas pessoas fazendo um retrato, assim, ao vivo da pessoa. É assim. Só quem está fazendo é o Portinari lá no astral. Através aqui dos braços, da mão e do corpo do Germano. Entendeu? E isso aí, quando se trata de um mentor. De um mentor, de um guia. Agora, por exemplo, uma vida passada. Como é que você sabe? Gente, está tudo registrado. Tudo que você fez em todas as encarnações estão registrados nos arquivos acássicos. Estão registrados no astral. E você acha que lá a tecnologia, lá é anos e anos na nossa frente. Primeiro você aprende lá, depois se encarnam para fazer aqui o nosso... Se encarnam aqui para fazer a tecnologia, a ciência para nós. O que está acontecendo aqui? É ciência, gente. Nada de místico é misterioso. É pura ciência energética. Entendeu? Então, estão nos arquivos acássicos. O que você fez sempre. Sabe aqueles atos que você mais ficou revoltado. Aqueles traumas estão todos registrados. Por quê? Porque foi perfeito. E depois, quando você for para o astral, você vai ter acesso àquilo para trabalhar terapeuticamente. E o Germano já faz isso aqui, representando, pintando uma vida que você foi, talvez a mais traumática e continua te atrapalhando hoje. Ele traz aqui e o Gui, ao mesmo tempo, fala das coisas que a foto está mostrando. Olha, assim, 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 nessa vida. E eu vi o meu, o corpo, o corpo, como estava mostrando exatamente como tudo bateu. Como que eu me encarnei com um problema no fígado, assim. E o problema meu na outra vida tinha assim. Eu estava até com a mão assim na pintura que ele fez. Eu era uma pessoa amargurada, sabe? E morri com um problema desse no fígado. E eu me lembro, quando eu era criança, que eu, até uma certa idade, assim, até uns 12, 13 anos, muita coisa que eu comia à tarde, me dava azia, me voltava. Era problema de digestão de fígado. E eu não sabia. Depois passou. Um tempo passou. Veio de lá. Já vem e se encarnou com isso. Por isso que tem crianças que se encarnam. Porque o espírito, olha, terminou agora. Que coisa mais linda, gente. Olha, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, gente. Olha. Que cor. Eu adoro. O verde. Ainda mais nesses dois tons. Pode ser seu, viu? Vou deixar aqui, olha. Portinari. Valeu, Portinari. Um abraço. Então, liga aí. No Face. Está aqui. E já começou a pintar o outro no outro tom azul, que é com azul. Coisa mais linda. Que eu não sei quem está aqui agora. Será que pode ser o... A gente não sabe quem é ele. Picasso. Picasso. Eu estou aqui do meu lado, gente. Picasso e Portinari. Eu não sou uma pessoa privilegiada nesse planeta. Olha a honra. O germano. Picasso e Portinari. Olha que coisa maravilhosa. Que astral que está rolando aqui. Meu Deus do céu. E você vê os traços. São deles. Não tem dúvida. O Portinari. O traço do Portinari. Você vai comparar esse quadro com a pintura dele aqui. Os traços do Portinari. Olha o Picasso cubista. Essas coisas assim. Um pouquinho mais... Pintura mais modernista. Mais moderna. Você vai ver. Olha. Se ninguém conhecer. Se não falar. Fala. Quem pintou isso aqui? Ah, isso aqui. É característica do Picasso. Entendeu? Um fenômeno desse. Ah, mas tem uns que falam. Ah, não é coisa do subconsciente. Aí que o fenômeno vai ser mais ainda. Porque o germano não pinta. Já pensou? Pensou que fenômeno que é? Ou seja, seria um gênio. Sem... Ímpar. Um gênio ímpar. Mas a certeza que eu tenho. É porque a energia que está rolando aqui. O jeito que pinta. A mão. Uma pessoa mais impulsiva. Outra mais calmo. Isso não é do temperamento do germano. Ele muda também completamente o temperamento dele para pintar. Sabe? Não é só a pintura. É... Os traços. Me lembro. Me lembro quando eu comecei a frequentar o Gasparetto. Que o Calunga dava curso para a gente. Lá num grupo fechado, determinado. E eu ficava bem lá na frente. Eu ficava curioso só para ver como é que era o corpo do Gasparetto antes de incorporar. E depois. O Calunga nunca queria sapato, essas coisas. Sabe? Eu ficava prestando atenção no jeito do corpo. Quando ele incorporava, mudava tudo. O dedo do pé dele se encolhia. Se encolhia. Eu ficava olhando assim. Estava descalço. Se encolhia como o dedo de escravo. Assim. Quem andou muito tempo descalço. Tudo isso. Só quem vê. Quem participou de uma coisa dessa. Que praticou. É que tem a certeza. Podem vir 20 mil prêmios nobres de ciência para convencer o contrário. Contra a experiência. Não vai convencer quem teve a experiência. A ciência não trabalha com o empirismo. Entendeu? A teoria de um milhões aí não conta nada com a prática. Gente, o Picasso terminou aqui. Olha, nos tons mais quentes. Azul, preto e vermelho. Gente, está aqui. Eu vou mostrar para vocês. Que maravilha. Pode ser sua isso. Liga aí no Face. Se vão ligando e falando do programa aqui. Da coisa da... Do que está rolando aqui no programa ao vivo. Com o Germano Reder. Vão mandar aí no Face. Depois vocês vão concorrer a essas telas, gente. E agora vem um novo. Haja as cores. Outra coisa. Totalmente diferente, gente. Ele já está... Kandinsky. Kandinsky. Olha que coisa. É o típico dele com as características. Ele está misturando mais cores. Tem a cor... Aqui tem um tipo de um... Nem sei como é. Azul com verde. E com essa cor aqui que eu nem sei que cor que é. Não é magenta. E agora tem outra cor mais clara. Se entendendo por rosa. Gente, que coisa espetacular. Eu me amarro nisso, gente. Essa coisa... Essa coisa que foge da normalidade, né? Que foge daquele negócio. Tudo certinho, certinho, certinho. Basta puxar um pouquinho fora. Fica todo mundo apavorado. Olha que outro... Olha o contato com que outra dimensão, com outro mundo. Quanto que não expande nossa consciência. Entendeu? Com um trabalho maravilhoso desse. Que na prática ele está vendo e convencendo. Isso que é uma coisa que expande a consciência. Mais que mil teorias. Entendeu? Olha aí que coisa maravilhosa. Agora vem um preto. Mistura preto. Várias cores sobrepostas. E totalmente diferente. Olha. Portinari é um estilo. Picasso outro. Kandinsky outro aqui. Nossa. E um desses quadros pode ser seu. Então, gente. O que nós estamos fazendo aqui agora? Transformando o normal, o natural. A matéria e o astral. Uma coisa só. Para a gente aqui pode ser bem... Não é acessível às vezes. Agora um laranja. Ai, eu adoro a laranja. Aí, nós estamos fazendo aqui uma conexão. Que vira uma coisa só aqui. Que está rolando aqui. Os amigos do astral. Com o germano. E eu aqui. E vocês. Um mundo só. Olha que coisa. Isso aí me empolga tanto. Eu estou desenvolvendo a minha mediunidade em casa. Eu faço um exercício porque a George Sand falou que quer escrever comigo. Eu estou fazendo a minha parte. Uma vez, toda uma hora, eu vou lá no meu cantinho e fico me comunicando. Olha, gente. Olha aqui o Kandinsky. Outro esquema. Outro jeito. Outro motivo. Que coisa maravilhosa. Que bom, né? Estar com você. Eles estão aqui. Estão conosco. Com toda certeza estão aqui. Kandinsky, Portinari. E o Picasso. E muitos outros. É que o tempo... Eu não vejo. Eu não vejo nada. Para mim, eu sou cego. Mas o meu sobrinho, o meu primo lá que foi fazer lá com o germano. Ele viu. Ele é claro e evidente. Ele viu o Picasso atrás do germano. Você acredita? Estão aqui. Olha que honra. Obrigado, Portinari. Obrigado, Kandinsky. Obrigado, Picasso. Muita... Mais... Cada vez mais e mais conhecimento e luz para vocês. Germano, que coisa maravilhosa, né? Que bom, né, Lúcio? Que bom essa presença espiritual se manifestando nesse nosso mundo físico. Porque às vezes as pessoas falam... Eu rezei pelo meu anjo. Eu rezei para Deus. Eu rezei para o santo preferido. É uma coisa tão distante e abstrata. Mas é uma coisa distante. E aqui... É palpável, gente. Que eles estão presentes. As pessoas em espíritos presentes e mostrando a manifestação deles aqui e agora. É, materializando, gente. Materializou aqui. Porque as pessoas às vezes falam, é uma energia. Não, não é energia, não. É um espírito. É gente. É gente igual nós. Se o Picasso, como ele incorporou lá, ele fala castelhano através dele. E ele não sabe às vezes falar castelhano. Ele sabe o que é. Não, às vezes eu tenho que entrar no... Se for um... Concordância com ele. Se for o Kandinsky que falava a linguagem dele, se o Kandinsky quiser, ele fala. Ele fala através da linguagem e escreve. Está aí a maior prova, gente. O Jean, quanto tempo falta? Dois minutos. Nossa, é uma eternidade perante dois minutos aqui. Então, Germano, eu queria agradecer muito você que valorizou tanto o programa. E depois eu vou divulgar no YouTube. Eu vou fazer o maior escarcel com esse programa aqui. Eu vou divulgar para todo mundo perceber, gente, que quando vem uma prova assim, a gente às vezes precisa de prova, né? Eles falam assim, não é, Germano? Eles falam, olha, às vezes a gente é São Tomé, não é? Sim. Quanta vez eu sou São Tomé? Ah, eu quero prova. Eu quero ver. Eu quero... Ficou com essa teoria, teoria, teoria. Eu quero ver na matéria. E, às vezes, eu quero prova mesmo. Isso daí, o Picasso, ele falava assim, eu posso assinar um quadro como o Picasso. Eu posso falar como o Picasso. Mas se eu não pintar como o Picasso... Não adianta nada. Não adianta nada. Pois é. Então, a palavra é uma coisa que não convence. Às vezes você pode falar, não vai convencer. Mas se materializar o que eles faziam, é como falei, eu nunca estudei arte. Pois é. Mas me disponibilizo, ele vem, ele faz a arte que ele quer, com a maneira que ele quer, com a rapidez que ele quer. Então, isso é prova. Uma prova cabal. Cabal, materializada. Entendeu? Quando eu falei, pode vir um cientista PHD que falava, você não experimentou. Se não, vai ter que refletir. Vai ter que refletir. Se não acreditar, vai refletir. Vai ter que refletir. Pelo menos vai instigar, né? Sim, vai instigar. Alguma coisa vai ficar lá atrás da orelha dele que ele vai procurar saber daquilo. Gente, então, olha que pena que acabou, mas foi rico, não foi pena não. Acabou cedo, hein, Lúcio. Mas foi uma coisa muito rica. E eu fico muito agradecido. Germano, está aí o contato dele. Vocês ligam lá para eles se acharam interessante para ver a coisa. É como eu estou falando aqui. Essa semana aí nós vamos fazer quadros à distância com preço bem lá embaixo. Isso. É como falam, é para massificar. Isso é em homenagem a esse convite do Lúcio. Olha. E as pessoas que ouviram e citarem que ouviram o Lúcio e tal, você pode ver que o valor de envio vai ser bem diferente do normal. Beleza, Germano. Então, eu vou despedir como sempre. Hoje não é fui, hoje é fomos. 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 O que é isso?